Olá, queridos! Hoje a nossa proposta é melhorar a sua sensação quando você estiver se sentindo com muita ansiedade ou vai enfrentar uma situação de estresse. Eu vou te ensinar a tentar modificar essas sensações de forma muito rápida, para que não tenha tanto sofrimento e você consiga ir em frente e diminuir a palpitação, a sensação física, aquele desconforto que as situações de estresse e que gera muita ansiedade causam no seu corpo. E convido antes disso, se você chegou aqui pela primeira vez nesse canal, a se inscrever. Se você não está inscrito, ativar o sininho para quando eu postar outros vídeos você ser logo notificado. Aliás, se você não viu os outros vídeos desse canal sobre ansiedade, aproveita e dá uma zapiada aí, dá uma olhada, tem diversos vídeos que você pode assistir e que vai explicar muito mais sobre isso, tá bom? Mas vamos lá para aquilo que a gente se propõe hoje. A gente sabe que as situações de ansiedade geram muito desconforto, palpitação é o principal deles, que as pessoas mais se queixam para mim e formigamentos, angústia, dor no peito, sudores de mãos, às vezes mãos frias, isso acontece. E é muito comum, às vezes, a pessoa nem apresentar tudo isso, apresentar um ou outro e mesmo assim isso já gerar um grande sofrimento. Mas o que a gente tem percebido é que nos últimos estudos, especialmente sobre os efeitos da meditação e da respiração sobre o corpo, é que isso pode gerar uma transformação muito interessante e importante nos hormônios, nas descargas de neurotransmissores e hormônios que acontecem no estresse. Isso é muito bom porque isso nos coloca como pessoas que podem, de forma muito rápida, modificar a maneira como a gente está se sentindo. A gente sabe que os nossos pensamentos, a nossa imaginação e a forma como a gente se sente em relação aos pensamentos gera uma grande descarga. Um exemplo disso é, por exemplo, você imaginar algo não dando certo e que você quer muito que dê certo. Ou pessoas muito ansiosas que têm pensamentos catastróficos, por exemplo, quando o filho sai de casa ou uma pessoa importante para você sair de casa e não chega na hora. Você já pensa que algo aconteceu, já começa uma construção de catástrofes e de coisas ruins que podem estar acontecendo, não é isso? E aí quando você pensa, você já vê que o corpo já vai dando uma agonia, uma coisa ruim, porque o corpo vai vivendo exatamente aquilo que você está pensando. Existe, nesse caso, uma congruência entre o pensamento e o sentimento. E esse também é o motivo, essa congruência entre você pensa e você sente, é o motivo pelo qual, muitas vezes, pensar positivo não dá certo quando você está tentando se sentir bem, porque na verdade você está pensando, forçando pensar positivo, mas você não sente aquilo. Você está sentindo algo completamente incongruente a esse pensamento. Para funcionar e para gerar uma forma diferente do seu corpo se manifestar, é preciso que esse pensamento esteja congruente com aquilo que você está sentindo e aí sim você tem uma alteração na sua sensação corporal. E é exatamente nessa linha de pensamento que eu quero te propor um exercício hoje. Isso que eu vou te propor, você pode fazer diversas vezes no seu dia se você precisar. Se você for a uma reunião, a uma entrevista, tem uma conversa difícil ou mesmo está em casa e começou a ter uma sensação desagradável que você já caracteriza como um estado ansioso, não quero que você entre em desespero. Tem outros vídeos aqui sobre crise de pânico, por exemplo, que gera mais desespero que você pode fazer. Se você quiser dar uma olhada no canal, você vai encontrar. Mas existem sensações que não são a crise de pânico, né? É aquela sensação que você sabe que é a ansiedade aumentada mesmo, que você está ficando agoniado, que está desconcentrado e tudo, está com medo e aí você vai poder fazer isso que eu vou te falar agora. É muito simples, é um exercício simples e por isso é tão transformador. Porque você pode fazer isso no trabalho, você pode fazer isso em casa, em qualquer lugar que você estiver. A gente vai fazer de olhos fechados aqui porque é muito mais fácil você fazer de olhos fechados. Eu vou botar uma música para te ajudar a se concentrar porque eu não sei onde você está, se você está com algum barulho externo, a música acaba facilitando essa concentração. Mas se você estiver no trabalho ou em algum lugar que você, sei lá, você saiu, vamos lá, se você é do mundo corporativo, por exemplo, você saiu de uma reunião e de repente vai entrar em outra, você pode fazer isso no corredor enquanto você caminha, tá? E aí você faz de olhos abertos, obviamente. Então é bem prático e a proposta de solução um pouco mais rápida sobre as suas sensações, tá? Agora eu gostaria de te pedir para sentar confortavelmente na cadeira, na cama, onde você estiver assistindo esse vídeo e fechar seus olhos. Eu vou fechar e fazer junto com você. Veja os olhos, ajusta as pernas, toque os pés no chão, se você assim estiver sentado. E sinta o seu corpo repousar sobre a cadeira. Nesse momento, quero que você respire confortavelmente. Mas de forma mais lenta do que o habitual. E quero que você foque a sua respiração na região do coração. Como se o ar entrasse e saísse do seu coração. Inspira e expira, Imaginando o ar entrando e saindo da região do seu coração. E agora, quero que você relembre uma situação muito boa que você viveu na sua vida. Uma situação de felicidade, de amor, de carinho, de realização. Algo que te fez muito feliz e que aquela sensação você lembra. Lembre-se disso, nesse momento. E continue focando na sua respiração como se entrasse e saísse do seu coração. Agora, quero te convidar a sentir novamente aquilo que você sentiu naquele dia. Lembrando da sensação que você teve. Não apenas pensando, mas sentindo aquela sensação novamente. Enquanto você respira lentamente. Permita-se reviver esse momento. Quanto você se sentiu bem. Quanto foi bom. Como a menção que você sentiu na hora foi agradável. Sinta e respira confortavelmente. E mantenha essa sensação. Mantenha a sensação boa que você sentiu. Junto com a respiração confortável. Entrando e saindo da região do seu coração. Nesse momento, eu peço que você mantenha a sensação. E volte para onde nós estávamos antes. E pode abrir seus olhos na hora que você quiser. Essa é a sensação que eu quero que você sinta. Quando você terminar de fazer esse exercício. Que você vai fazer outras vezes. Não sei onde você está agora. Não sei se você está ouvindo, vendo esse vídeo. À noite, de dia. Mas essa é uma técnica super rápida. Eu quero que você exercite. Repita esse vídeo de novo. Em outro momento. Para você aprender. E agora vai aparecer na tela os passos. Como você vai fazer. Para você não esquecer. A primeira coisa. É você sentar confortavelmente. Se você estiver em casa. E se não tiver. Não tem problema. Se você for fazer isso. Em uma situação como eu descrevi antes. Depois. Você respira. Com a respiração focada na região do seu coração. Como se o ar entrasse. E saísse do seu coração. Depois. Você pensa. Em algo muito bom. Que te deu uma sensação de amor. Realização. Paz. Depois você sente isso. Você sai do nível de pensamento. E você sente isso. E fica. Nessa sensação. E segue. Para fazer aquilo. Que você vai fazer. Combinado? Queria que você. Colocasse nos comentários. Como você se sentiu. Depois de fazer isso. Se você fez outras vezes. E também. Se foi difícil para você. A primeira vez. Pode ser difícil. Quando a gente tenta fazer. Fazer um exercício simples. E se permita. Se você não está acostumado. A sensações como essa. Fechar os olhos. Ou a tentar. Transmutar. O seu sentimento. Sempre que você estiver em uma situação difícil. Faça isso. É uma sequência simples. Rápida. E fácil. De você fazer. E isso vai mudar a sua sensação corporal. Tá bom? Se você não está inscrito nesse canal. Se inscreve aí. Compartilha. Esse vídeo. Com quem você acha que precisa. Que vai ajudar. A se sentir melhor. De sua ansiedade. Em situações de estresse. Ou que está prestes a enfrentar. Uma situação difícil. Para que você possa também. Ser parte dessa comunidade. De ajuda. E de saúde mental. Até o nosso próximo vídeo. Até lá.